Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Palavra de Médico, onde eu posto vídeos com temas médicos de interesse geral. A Palavra de Médico hoje é sobre o vinagre de maçã. Há uma profusão de informações sobre esse vinagre nas redes, umas corretas, outras nem tanto. E nesse vídeo, rapidamente, vou separar o joio do trigo para você. E no final do vídeo eu mostro a forma segura e matemática de usar o vinagre de maçã. Vinagre, que significa vinho azedo, é um nome dado a vários tipos diferentes de bebidas ácidas fermentadas usadas há milhares de anos na culinária e para conservar alimentos. Na Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento fazem referência ao vinagre. Hipócrates, o pai da medicina moderna, já destacava suas qualidades medicinais. Há diversos tipos de vinagre conforme a matéria-prima fermentada, como vinagre de álcool, de cereais, de vinho, de frutas, incluindo o vinagre de maçã, que de todos é o mais famoso, pelo menos por dois motivos. É o que tem menor acidez, com apenas 5% de ácido acético e é o que melhor preserva os nutrientes e antioxidantes da fruta. Ele é um dos produtos naturais mais usados atualmente nos cuidados com a saúde, mas isso não é de hoje. Desde há muito tempo que o vinagre de maçã é tido como um ácido de múltiplas utilidades. Em guerras, por exemplo, ele era utilizado para limpar ferimentos e, nas epidemias, higienizava as mãos dos profissionais de saúde e desinfetava alimentos. Mesmo seu uso na culinária e na conservação de alimentos sendo um consenso, hoje em dia há controvérsia sobre seus usos terapêuticos. Mesmo levando em consideração que depende da concentração utilizada, algumas indicações divulgadas não têm respaldo na prática, muito menos na ciência. E pode ser até perigoso usar o vinagre em algumas situações, como veremos aqui. Por exemplo, o vinagre de maçã não promove limpeza nem clareamento nos dentes. Qualquer produto ácido em contato com os dentes desgasta seu esmalte, que é a camada protetora. Isso abre o caminho para a ocorrência de cáries. Este é um artigo, por exemplo, que mostra que o vinagre tem ação corrosiva direta sobre o esmalte dos dentes. Os especialistas condenam o uso do vinagre para enxágue na boca, para molhar dentaduras ou para limpar escovas de dentes, afirmando que isso pode prejudicar a saúde dental e deteriorar as próteses. Embora este vinagre seja excelente para remover manchas escuras e impregnadas, como o café em superfícies, e tenha até estudo mostrando sua utilidade para remover crostas micóticas em próteses de acrílico, ele é contraindicado para clarear dentes e até para gargarejos, pois sendo muito ácido, pode causar lesões em gengivas, bochechas, lábios, língua, garganta e pode até causar danos às cordas vocais. Em relação ao uso externo, ele tem utilidades pontuais e urgentes, como para neutralizar na pele a queimadura provocada pelas toxinas da água viva, já que a água simplesmente não ajuda nesse caso. Mas seu uso top como o cosmético, se aplicado puro sobre a pele e mantido nela, pode queimar a epiderme, além de alterar o pH da pele e piorar quadros de acne, manchas, irritações e alergias. Nesses casos eu me refiro ao vinagre puro ou com pouca diluição, mas vou esclarecer isso melhor no final do vídeo. O canal Palavra de Médicos está sempre produzindo vídeos com temas médicos de interesse geral. E você pode ajudar para que esses temas cheguem a mais pessoas, clicando no like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar este vídeo com seus contatos é também de grande ajuda. Obrigado por isso. E uma informação importante, o vinagre de maçã não pode ser misturado com água sanitária ou amônia, pois pode produzir gases tóxicos especialmente perigosos para os pulmões. Para muitas situações, ainda que não haja sozinho, o vinagre de maçã pode ajudar bem, como no combate a piolhos, por exemplo. Em um texto oficial da Fiocruz, que você encontra no site da fundação, os especialistas afirmam que uma solução devidamente diluída de vinagre de maçã com água pode contribuir para frear uma infestação de piolhos. De fato, nossos pais e avós já sabiam disso e procediam assim nesses casos. Há muitas outras indicações saudáveis do vinagre de maçã. Eu separei para você uma lista rápida de cinco indicações seguras desse produto. Primeiro, o vinagre de maçã ajuda na redução do açúcar no sangue. Isso é mostrado nesse ensaio clínico. Aqui, vemos que houve, entre outros benefícios, uma redução significativa da glicemia de jejum nos participantes que utilizavam uma colher de sopa de vinagre de maçã e meio copo de água após as refeições. O vinagre de maçã ajuda no emagrecimento saudável e ainda melhora o colesterol. De acordo com esse estudo, com 175 japoneses gordinhos, mas sem outros problemas de saúde, os participantes tiveram redução de peso do índice de massa corporal e da gordura visceral após 12 semanas tomando uma colher de sopa do vinagre dissolvida em meio copo d'água após café da manhã, almoço e jantar. E também o vinagre é rico em alguns tipos de ácidos que têm ação protetora sobre o fígado que melhoram a sua atividade, diminuindo o acúmulo de gordura local. E neste mesmo estudo, os participantes tiveram outro benefício, uma redução do colesterol ruim, o LDL. O terceiro benefício desta lista é que o vinagre de maçã melhora a alergia picada de insetos. Vários depoimentos de especialistas confirmam a melhora das reações dermatológicas a picadas de inseto com o uso externo do vinagre de maçã diluído à arrasão de uma colher de sopa rasa para meio copo de água aplicada sobre a área afetada. O vinagre de maçã melhora a digestão e pode corrigir problemas gástricos. O seu teor de fibras e ácidos acético e clorogênico ajuda na digestão dos alimentos. E é por isso que o vinagre de maçã alivia os sintomas de má digestão, protegendo o estômago e diminuindo a sensação de estômago pesado após o alimento, por exemplo. Realmente, a maioria dos desconfortos gástricos melhoram com o uso de uma colher de sopa do vinagre de maçã, dissolvido em meio copo de água, tomado logo após as refeições. O vinagre de maçã fornece energia para os músculos. Este estudo experimental revelou o potencial do vinagre no processo de recuperação da fadiga muscular. O consumo do vinagre, nesse caso, melhorou a transformação dos carboidratos em energia para o organismo. Isso também possibilita maior tempo de atividade muscular com menos fadiga. Isso ocorre principalmente devido ao ácido acético presente no vinagre, que aumenta a reposição de glicogênio no fígado e no sistema muscular esquelético. E isso é o que favorece a postura e os movimentos voluntários do corpo. E, finalmente, vamos falar da quantidade correta do uso do vinagre de maçã, que tem dois tipos de usos, como condimento e apoio culinário e como suplemento e apoio terapêutico. Nada impede que você condimente e tempere suas saladas com esse vinagre, e assim você já estará usufruindo dos seus benefícios. Mas, para o caso de quem quer utilizá-lo como apoio terapêutico, há formas de uso e diluições diferentes conforme o objetivo da utilização. Quando o objetivo é emagrecimento, a forma de usar é em jejum ou antes das refeições, principalmente pelo efeito de saciedade que o vinagre produz. E quando a meta é melhorar a digestão, ele é utilizado após as refeições. E sobre a quantidade de vinagre a ser tomada, considerando-se que não é saudável tomar muito líquido próximo das refeições, a quantidade de água é meio copo comum, 100 ml, onde você dilui, em média, uma colher das de sopa do vinagre de maçã, ou seja, 15 ml. Se o objetivo for uso externo, para aplicações na pele, a solução ainda é mais diluída. Uma a duas colheres das de chá, 5 a 10 ml, em 100 ml de água. E importante, se você estiver tomando ou for tomar a solução do vinagre de maçã, lembre-se de lavar a boca ou escovar os dentes após o uso, para evitar irritações da mucosa e do esmalte dentário. Quem não deve tomar o vinagre de maçã? Pessoas que tiverem alergia ao produto, aqueles que tiverem problemas renais. E como o vinagre de maçã pode reduzir os níveis de potássio no sangue, pessoas em uso de medicamentos sensíveis a essas variações, como o de goxine, os diuréticos, hidroclorexazida, furosemida, devem se abster do seu uso. Espero ter contribuído para aumentar seu conhecimento e interesse pelo vinagre de maçã. E esse era o tema de hoje. Muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo.